Música Cê é doido tio Cua 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 Aqui ainda tem um suor de moldeira aqui ainda Velho, esse aqui tá foda Como os caras andam nessas forras aqui, velho Nem sei, cara Puta que pariu Não, a única coisa pra tentar se apoiar É no ar-condicionado E no splinter Não tem onde se apoiar aqui nessa porra, velho Puta que pariu Mas aqui eu vou ter que Não tem nem como ir, só que se eu der a volta Atrás do ar-condicionado, eu acho Caralho Caralho Então os negócio de Eu tô no arco do shopping, só pra você ter uma ideia Uh-huh 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 Caralho, velho. Puta que pariu, nossa senhora, fodeu, porra do negócio do ar condicionado é mole? Caralho, velho. Caralho. Caralho, velho. Eu tô nem sei onde que eu tô aqui, velho. Ai, caralho. Tô, tô andando. Tipo, tô a três, tô as duas luminárias de onde que a gente tava ali. É foda. Ô, tinha outro buraco aqui, caralho. Aqui, ó, onde tem uma salinha. Ah, tem uma aqui, né? E aí tá melhor pra sair. Pior, eu nunca vi buraco. Tá aqui com o vestiário aqui. E aí tá melhor pra sair. Se puder depois mudar a escada eu agradeço. Eu queria matar o engenheiro filho da puta que inventou esse negócio aqui, velho. Minha calça só chega preta em casa. Aí, ó. Meu Deus do céu, velho. Caiu a luz aí? Não, tem um fio descascado, ó. Deu contato? Deu contato aqui. Minha calça. Hã? Minha calça. Bem dessa. Tá desencapado os fios aqui. Nossa Senhora. Ainda bem que eu tô com calçado bom. Nossa, tive sorte de não tá ligado um fio no outro aqui, velho. Tava segurando em alguma coisa. De ferro. Tum. Já tô aqui na luminária onde tá aberta. Ligado porque deu curto aqui. Caiu. Ai. Meu Deus. Escuridão. Seis minutos, panda. Ha, ha, ha. Chegou um pouco, hein? Cheguei. Acredito que tem cabo emendado aqui? Tem cabo emendado na desgraça, velho. É. 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 Tá, vamos fazer dois buracos novos Me alcança a parafusadeira Por gentileza Estou indo ali na luminária Onde está fora Entendi nada Ah, tá Meu Deus Tinha umas fotos aqui dentro Vocês imaginaram Entrar dentro da cúpula Do shopping em Curitiba Pensa que é fácil Bancar o estritão Essa aqui? Essa mesmo Que que é isso aqui, véi? Que que é isso aqui? Beleza Deixa eu ver Não, ele vai ficar escondido Atrás do quadro, do coisa Cara, quanto cabo emendado Tem nessa desgraça aqui, velho É, me vê o azul que vai pra salinha de treinamento Que vai ser o primeiro que eu vou descer Agora a gente tá salinha de treinamento aqui, velho Tá, a gente tá aqui, a salinha de treinamento tem que ser lá Tá descendo a porra de um cabo de rede aqui É Vê, eles caras que não tem gabarito nenhum Dizer que precisa de certificação Não, uma desgraça dessa, velho A salinha, o cabo que tá aqui pro lado da escada, tá O que tá aqui jogado perto do hidrante Aquele que eu cortei por último Tá, 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 tá Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Deu pronto? Não, tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É lá no canto, né? É lá no canto, né? É o que eles mais usam, né? Já puxei cabo para isso. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Ah, tá. A sala de treinamento fica quase no final dessa daqui, onde está o manequim, né? É. Eu estou por aqui ainda, eu quero puxar bem no ponto. Isso aqui é. Tá. Caralho, cadê a ponta? Ai, caralho. Cadê aquele ponto lá que está dando os curto? Cuchu, 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 cuchu. Você é doido, tio. Eu quero ver, passa lá para o outro lado agora. O cabra eu vou jogar, agora eu estou fudido. Velho, tem um monte de cano passando de um lado para o outro. Cano de incêndio, cabo amarelo, cabo vermelho, cabo branco. Cano de um buraco, cano de outro buraco. Acabei de achar o cano. Tá ali. Eu vou passar para lá. Eu tenho medo de pegar nesses fios aqui que está tudo desencapado. Sim. Ai, meu Deus. Vamos lá. 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 Mas que caralho, roscou? Por dentro do cano passa tomada, passa por fora mesmo. É, esse é uma tomada. Vai passar por fora esse cano. Esse fio. Não, eu vou descer um pouco, ele deu nó numa ponta aqui. Aqui ele já está descendo direto. Meu Deus do céu. Pode deixar, tá bom. Pode deixar. Aí. Ajeita aquela escadinha esperta lá naquele vestiário lá. É, aquele lá no vestiário. Ui, meu Deus, quase caí. Aí. Ui. Meu Deus do céu Quase cai Dar a volta por um lado Passar pelo outro Será que a pequena Se eu encostar o pé Da pé ali Com a pequena Fazer igual a gente fez lá no No estoque Mais fácil Meu Deus Deixa eu desligar o celular aqui E aí E aí E aí